Black e o Campos Eu e você tem tudo a ver Quando eu te vejo eu desperto o desejo Se a gente briga não tem igual Fica mais linda fora do normal Com a cara de mau, sintônia louca Teu jeito me enlouquece, nosso clima ferve Fico imaginando, I love de novo Se ela me pede, acende esse beck Tô castelando nessa louca que me deixa louco Nós dois juntinhos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa louca que me deixa louco Nós dois juntinhos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Com a cara de mau, sintônia louca Teu jeito me enlouquece, nosso clima ferve Fico imaginando, I love de novo Se ela me pede, acende esse beck Tô castelando nessa louca que me deixa louco Nós dois juntinhos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa louca que me deixa louco Nós dois juntinhos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa louca que me deixa louco Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa louca que me deixa louco Nós dois juntinhos só dá amor gostoso Tô castelando nessa mina que senta por cima Mesmo sem clima ela me excita Mesmo sem clima ela me excita Mesmo sem clima ela me excita Tô castelando nessa mina que senta por cima